Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tomás, da Gloc Audio Guide, o guia virtual no caminho dos jesuítas. A Glocal quer resolver o problema principalmente do viajante e do visitante, que para ele não existe uma forma simples, flexível e acessível de obter informações de qualidade sobre o destino que está visitando. A gente também resolve o problema de museus e igrejas, que querem surpreender o visitante e atrair um novo público, principalmente o mais jovem, e oferecer também uma solução tecnológica a um custo acessível ao seu visitante. Os governos, aliás, por sua vez, querem promover e posicionar o destino de forma diferenciada no mercado. E o caminho dos jesuítas, finalmente, além de segmentar e ampliar o seu público, deseja integrar as narrativas dos atrativos turísticos da rota. E como resolvemos todos esses problemas? Bom, a nossa solução é um guia virtual no smartphone para viajantes que desejam conhecer as histórias do destino que visitam. A gente faz isso através de um aplicativo no smartphone de áudio guias, então basta a pessoa ter o smartphone e um fone de ouvido para conhecer as histórias. A solução pode ser tanto para ambientes internos, como um museu, por exemplo, onde o visitante, ao avistar uma das peças em exposição, digite o código dela ou escaneia um QR Code relacionado àquela obra e pode acessar aqui o conteúdo em áudio explicando sobre aquela obra. É um funcionamento muito semelhante com o áudio guia físico, que já existe em alguns museus, com a diferença que o áudio guia físico tem um custo muito grande para o museu. A nossa solução, por não precisar de nenhum equipamento e nenhuma pessoa dedicada a administrar isso, apenas do smartphone, é muito mais em conta. A solução também funciona para ambientes externos, então aqui a gente mostra uma série de cidades onde estamos presentes. Se ela clica aqui, por exemplo, no Caminho dos Jesuítas, ela teria acesso a uma série de atrativos turísticos. Então são sítios arqueológicos, cidades que podem fazer walking tours externos também ou atrativos no meio da cidade. Então aqui no nosso exemplo, a gente clica aqui em San Ignacio Mini, vai ter um descritivo sobre o local, os horários, os pontos de parada, um pouquinho da história e aí clicando em começar o tour, você vai para o mapa e nesse mapa tem os pontos georreferenciados. Então por ser um ambiente externo, o mapa é a solução para a pessoa se localizar. Clicou em um dos marcadores, ela vai ter acesso ao áudio, da mesma forma que no ambiente interno, só que através de pontos georreferenciados. Mas por estar no mapa, você pode ver os arredores do atrativo turístico. Então a gente pode mostrar os comércios locais, os artesãos locais, mas também atrativos externos ou passeios e walking tours dentro da cidade que também contam a história do local. Se tirar um pouco mais o zoom, afastar um pouco mais o zoom, vai ver as outras cidades e todas as cidades do Caminho dos Jesuítas que ela pode visitar onde tem conteúdo. Para os nossos contratantes, a gente oferece dados e analytics, onde a gente pode trazer insights sobre a curadoria do museu ou no caso de uma cidade, insights sobre o perfil do visitante e o que ele faz na cidade, quando vai para lá. E como esse conteúdo é criado? Bom, primeiro, guias locais podem criar esses passeios exclusivos para venderem na plataforma, foi assim que a gente começou na Gloca. Mas também museus e igrejas e outros atrativos podem disponibilizar o conteúdo em áudio através da nossa plataforma. Por isso que eles contrataram a gente. E agências, hotéis e também travel brutals podem solicitar a criação de um circuito que seja exclusivo para o seu público. O nosso modelo de negócio, portanto, pode ser uma venda direta num B2B para um museu, igreja ou qualquer outro atrativo turístico. Ou num B2G, principalmente para prefeituras, onde essas prefeituras disponibilizam para os moradores e visitantes. Mas também pode ser num B2C, onde nossos clientes diretos compram os tours que estão disponíveis na plataforma para um determinado preço e através de parcerias aí no caso de B2B2C também. O nosso produto coaduna com os seis dos 17 ODSs da ONU, gerando aí um impacto social positivo e sustentável. Eu sou o Tomás, eu sou cofundador e CEO da empresa. A Amanda, ela é cofundadora e CTO da Glocal. A gente foi acelerado em 2019 pelo Founder Institute e também por um programa chamado Startup Jam do Google. A Cláudia é a nossa advisor no setor de turismo, ela tem mais de 16 anos de experiência no segmento de mais. O Matheus é o nosso advisor de tecnologia, ele além de Google Mentor, ele é especializado em Flutter, que é a ferramenta que a gente usa para o desenvolvimento do nosso aplicativo. E a Aline é a nossa advisor para a parte comercial, ela que tem experiência no setor de tecnologia pela Salesforce. Esses são os meus contatos. Entre em contato por e-mail ou por telefone, o que for melhor, estamos aqui à disposição para maiores esclarecimentos sobre o nosso projeto no Caminho dos Jesuítas. Muito obrigado.